O secretário estadual de saúde, Alexandre Ares, anunciou o afastamento por 30 dias do médico daquele caso que nós mostramos ontem, primeiro, aqui no Cidade. De um médico do Hospital Geral do Estado que xingou a mãe de um paciente que estava internado após ela falar sobre larvas que estavam aparecendo na sonda do filho. O Neto Mota está com a gente ao vivo, está acompanhando esse caso desde a denúncia e tem mais detalhes agora pra gente. Neto, a gente ontem, inclusive nós estávamos com o secretário de Estado da Saúde e em off ele disse que iria trazer, iria se inteirar da situação e possivelmente hoje a secretaria iria se posicionar. E se posicionou, não é isso, Neto Mota? O médico está afastado? Olha, Moura, esse posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde já estava sendo muito aguardado desde quando a dona Miriam, que é a mãe da criança de 12 anos, fez a denúncia aqui pro jornalismo da TV Pajussara. Ontem nós voltamos ao Hospital Geral do Estado, falamos a posição do hospital, que em uma nota falou, explicou que o menino permanece internado lá e que tem uma dificuldade de comunicação com a mãe que estaria insatisfeita com esse atendimento. A gente falou também do posicionamento do Conselho Regional de Medicina e ficamos aguardando o posicionamento da CESAL. Hoje, então, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, publicou em uma rede social o seguinte texto. Diante dos vídeos divulgados pela imprensa alagoana, onde um servidor público do Hospital Geral do Estado agride verbalmente a acompanhante de um paciente, determinamos a imediata abertura de processo administrativo disciplinar e a suspensão preventiva do profissional por 30 dias. A dona Miriam, que está muito abalada porque perdeu a mãe dela no último domingo, continua, então, junto com o filho, aguardando as demais providências que devem ser tomadas. Só lembrando que o advogado dela informou que vai abrir um processo também de calúnia e difamação contra o médico, que foi gravado pela mãe e outro administrativo junto ao Conselho Regional de Medicina, por causa do que o profissional falou no HGE, Moura. Pois é, Neto, a gente mostrou a matéria completa ontem, inclusive a mãe falando que o profissional, ao ver que o filho estava com larvas realmente nessa sonda, ele se virou e disse que não iria tratar aquele paciente que fizesse a limpeza, foi quando ela começou a filmar. Então, a gente não tem a filmagem do momento antes dessa discussão e aqui a gente também não está para julgar quem está certo, quem está errado. O fato é que a imagem fala por si só, um profissional médico que fez um juramento, que sabe que precisa atender, às vezes, um parente um pouco mais exaltado pela situação em que está vivendo naquele hospital, num ambiente hospitalar, que é um ambiente altamente nervoso, as pessoas ficam de fato nervosas, ficam estressadas, até mesmo o profissional também fica estressado, mas é preciso ter cautela, nem que ele não falasse nada, mas não poderia ter agredido a acompanhante. Se a gente está vendo aí, não seja porca, isso é falta de limpeza, você não limpou e etc. Enfim, na rede social, inclusive a gente colocou nas nossas redes sociais da TV Pajussara ontem, muitas pessoas solidarizando com a mãe, mas ainda tem gente querendo dizer que, ah, mas ela deve ter feito alguma coisa antes, enfim, mas a gente não está aqui para julgar isso, né, Neto Motto? O detalhe é que a postura profissional do médico não é aceitável, e isso fica claro com o afastamento por parte da CESAL, né? Pois é, e esse caso aconteceu diante de uma discussão muito grande da própria CESAL sobre o atendimento humanizado no HGE, que é tão falado e tão cobrado pelos pacientes. A TV Pajussara, o nosso jornalismo, vai continuar acompanhando esse caso e qualquer informação eu volto aqui, Moura. Vamos sim, inclusive agora, né, a mãe do paciente, que continua internado inclusive no HGE, né, tem agora um advogado que promete inclusive acionar não só o Conselho Regional de Medicina, que é importante dizer, desde que a gente recebeu essa denúncia, nós estamos entrando em contato, pedindo posicionamento, uma entrevista do Conselho Regional de Medicina, que afirma que só pode se posicionar se receber, de fato, a denúncia da vítima. Então, a vítima precisa ir ao Conselho, fazer o procedimento para que o Conselho possa instaurar um processo contradisciplinar contra o médico, né, então não basta só a denúncia, o vídeo, a reclamação que a gente tinha mostrado aqui já, a reportagem, é preciso que a vítima se faça essa denúncia formalmente e o médico da vítima, inclusive, vai, já falou que vai, inclusive, entrar com esse processo e outro processo na justiça por danos morais. Vamos colocar de novo o vídeo, obrigado, viu, Neto, pelas suas informações. Vamos colocar o vídeo, não sei se você não acompanhou ontem, não assistiu aqui no Cidade, mas vamos ver esse momento em que o médico, de fato, xinga a mãe do paciente que estava internado no HGE. Vamos ver. E é importante frisar que ontem nós mostramos a fala da mãe e ela falou, olha, até chegar nesse momento, eu não cheguei no hospital nesse momento com meu filho com larvas, né, ele já estava internado há três dias, ele já estava recebendo tratamento e no momento em que houve uma limpeza, né, a própria mãe deu um banho, viu coisas diferentes ali, inclusive, né, e a própria enfermeira viu. Foi quando se chamou, né, esse médico que, segundo a mãe, é o médico cirurgião do Hospital Geral do Estado, tá? O espaço está aberto, inclusive, para a defesa do médico, o médico, inclusive, está afastado agora por parte da CESAL, né, vai ficar 30 dias para se defender, como nós vimos aqui a postagem do secretário de Estado da Saúde, tá? Ele vai ter o direito à defesa, enfim, vai resguardar esses direitos ao médico, inclusive o espaço está aberto aqui caso a defesa do médico queira se posicionar, o próprio médico queira falar, dar a sua versão que aconteceu de fato. O fato é que o vídeo mostra, independente do que aconteceu ontem, que houve uma falta de postura desse profissional, nesse momento, com essa mãe. E é isso que a gente está mostrando e, claro, que a vítima vai buscar todos os seus direitos também na justiça. E, olha, ainda hoje, aqui no Cidade, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, inclusive, nós vamos trazer um especialista que vai explicar os direitos dos pacientes em casos como esse. A gente sabe, eu repito aqui, é um ambiente, não é um ambiente hospitalar, é um ambiente muito estressante, né, para o paciente, para a família, para o médico, né, para o enfermeiro, enfim, para o profissional que está ali, seja o profissional, seja também o familiar. Mas é preciso ter uma postura, né, todas as partes ali também, tá? Então, daqui a pouquinho a gente continua nesse assunto aqui no Cidade.